No próprio Rio de Janeiro, as pessoas misturam a cidade com o estado. A gente é muito confuso. Eu não sou carioca, mas moro aqui há mais de 50 anos, então sou um carioca de hábito. E tem umas coisas assim, sem passar pano. O Rio de Janeiro passou por experimentos na humanidade, que são curiosos, se a gente notar, que dá uma minissérie brutal. O Rio de Janeiro, primeiro, é o seguinte, vamos lá. É a única experiência na história da humanidade que a corte, a matriz, se mudou para a colônia. Nunca em nenhum império, nenhuma colônia, um soberano visitou uma colônia. Quanto mais se mudar para cá. Se mudou para cá, não só o soberano, como toda a burocracia, toda a aristocracia, estimada em 20 mil, 40 mil pessoas, o que foram criados cargos para essas pessoas. O Rio de Janeiro é a pátria, o habitat do direito adquirido. Então, você já vem dali. Quando o Rio de Janeiro passa pela República e vira federal, só uma informação, o Rio de Janeiro tem mais funcionários federais do que Brasília. O Rio de Janeiro tem centenas de funcionários do BNH, que foram extintos em 1979. Então, a gente passou disso para a capital federal. De capital federal, com toda a burocracia federal que você tem aí, depois virou Estado. E depois o regime militar mudou, a ditadura militar mudou de Estado para município. Ou seja, em 30 anos, estou falando depois da corte, depois que deixou de ser federal, o Rio de Janeiro mudou de posicionalidade jurídica três vezes, federal, estadual e municipal. Isso causa coisas como o teatro municipal é estadual, o estádio municipal é estadual, a Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, são três gestões. O espelho é estadual, o entorno é municipal, as encostas são federais. O Cristo Redentor tem quatro, que ainda tem a Arquidiocese. Isso tudo são... e com burocracias do terceiro mundo. Então, quando você desandou tudo e só podia desandar, porque você ainda tem aí, você tem todos os entraves tributários causados por essa história e causados pela história do direito adquirido. O Rio de Janeiro paga cerca de 400, 500 milhões de reais por ano para pensão de filha de militar. Os penduricalhos do pagamento do judiciário aumentaram dez vezes em oito anos. Então, é uma desestruturação econômica. O Estado do Rio de Janeiro produz quase 90% do petróleo nacional e o Rio de Janeiro tem a segunda gasolina mais cara do país, só pede para o Acre, porque tem que tributar e ir para o Rombos. 175 mil pessoas no Rio de Janeiro, ou seja, menos de 1%, ou cerca de 1% da população consome 75% dos impostos. E essas pessoas são todas do setor público. Entendeu? Quem é a concentração? E quando você vê as forças políticas se organizando, quem é oposição à bandidagem quer mais disso, quer mais Estado, quer mais estatal, quer mais isso. O que é que, na verdade, é a apropriação de tudo, que você já tem uma baixa produtividade e isso ainda é apropriado. Nada disso é discutido e você não chegou nem na berola do problema que você tem. O Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil. Má notícia para quem fica só se preocupado com o Rio. O Rio hoje deve estar 15ª ou 16ª capital em homicídios no Brasil. Das 100 cidades mais violentas do Brasil, só 5 ou 6 são capitais todas, são do Nordeste. O Rio de Janeiro tem confronto, tem tiroteio, porque aqui tem 12 milícias, 6 facções do crime e estão surgindo associações entre elas e o Estado não faz frente. Porque quando você fala em milícias, que não existe milícia, a diferença da milícia e o agente do Estado é o turno. De manhã o cara é policial, de noite ele é miliciano. Isso impede que o Estado haja, porque tem filtração, tem um diabo. Então, a gente é o laboratório do Brasil amanhã, porque sempre foi, o Rio de Janeiro foi vanguarda na Bossa Nova, foi vanguarda não sei o quê, só que agora o Rio de Janeiro está sendo vanguarda do Brasil nesse laboratório da entropia da sociedade. A gente tem, que o Rio de Janeiro já tem na Lerja há muito tempo, o crime organizado, entendeu? Com candidatos claros, milicianos, que você sabe quem é. Você tem isso em São Paulo, mas em São Paulo você não tem um confronto. São Paulo tem a maior facção criminosa do Brasil, que é o PCC, que já está organizando e fazendo um joint-vento no Rio de Janeiro, só que São Paulo, como o PCC é monopolista, não tem tanto tiroteio. Então, você não tem... E também eles se infiltram muito menos no poder público. Sim, porque... É muito menos. Sim, mas porque eles têm uma coisa da internacionalização, mas o PCC também... É diferente. Eu vi um camarada da Polícia Federal falando que os caras suspeitavam que nas últimas eleições municipais tinham mais de 100 candidatos do PCC a prefeituras. Só que é um outro tipo de aparecimento, porque exatamente você não tem essa guerrilha diária. O Rio de Janeiro hoje é a capital mundial do fuzil e a capital mundial do confronto. Hoje, esses caras não estão vivendo mais só de droga. Esses caras vivem de território. Esses caras são tributaristas. Eles criam taxa para você subir uma laje, taxa para casar, taxa para estacionar. Os caras são a ausência do Estado, entendeu? Então, assim, na boa, aqui foi por casa do cacete. Agora, o Brasil vai no mesmo rumo porque a gente, cada vez mais, o Estado tem menos capacidade de investimento, de confronto, e cada vez mais o para-Estado está, obviamente, lambendo, nadando de braçada. Falei pra caralho, desculpem. Um abraço. Mas nesse assunto, ao menos, eu sou meio empolgado.